Alô pessoal do Região em Foco, estamos aqui na ETEC Pedro Ferreira Alves para falar de mais uma conquista da instituição. A ETEC ficou em primeiro lugar no Projeto Pulsar. A professora Gleisi está aqui para falar para a gente, né Gleisi? O que é o Projeto Pulsar e como que a ETEC participou, modalidades, enfim. Se você pudesse falar um pouquinho dessa iniciativa. Boa tarde a todos. Bem, o Projeto Pulsar foi uma parceria que o Centro Paula Souza desenvolveu com a ESTET. A ESTET é uma concessionária de energia existente no estado de São Paulo. Ela fornece energia para algumas regiões do estado de São Paulo. Nós somos agraciadas aqui com uma das nossas PCHs que fica no Rio Mujiguassu, aqui muito próxima de nós. E esse Projeto Pulsar, desenvolvido pela empresa Impact Hub, foi destinado, então, às ETECs que são regionalizadas pela ESTET. Participaram desse projeto a nível estadual, então, seis ETECs. Esse projeto foi desenvolvido a nível, sobre fontes de energias alternativas, os alunos tinham que construir projetos em cima de fontes de energias alternativas, ou seja, minimizar impactos de consumos de energia. E cada ETEC, então, levaria para a final três projetos. E poderia ser desenvolvido quantos projetos fossem requeridos na escola. Toda escola, toda ETEC participante, poderia apresentar quantos fossem necessários, quantos quisessem. Desses projetos, sairiam três por ETEC. Na nossa ETEC, os três projetos escolhidos pela Impact Hub, que desenvolveu o Projeto Pulsar, saíram do curso técnico em meio ambiente. Dos três projetos que foram para a final, a nível estadual, dois receberam uma menção honrosa e o outro foi selecionado em primeiro lugar. Então, a nossa ETEC ficou em primeiro lugar nesse Projeto Pulsar, nesse campeonato sobre uso de energias alternativas, sobre novas modalidades de uso de energias alternativas a nível de Estado de São Paulo. E o que representa para a instituição, para os alunos, essa conquista de primeiro lugar? Bom, a nível de Estado de São Paulo, né, representa sim, um ganho muito grande pedagógico. É sinal que o nosso ensino caminha a um nível de excelência muito grande. E que nós estamos abrindo as portas aos alunos para as novas tendências de mercado energético e fazendo com que eles vislumbrem, né, as novas possibilidades de uso de energias alternativas no Brasil. E levando a eles a pensarem o reuso dessas fontes energéticas, né. Agora, eu vi que a senhora ficou bem emocionada, né. Muito. Realmente, a emoção, né, porque eu acho que é um trabalho que vocês se envolvem muito, né. Principalmente a você, a senhora, que é a professora, né, que esteve junto com eles. Eu acho que o envolvimento grande, né, todo esse envolvimento e com o resultado final, não tem como não se emocionar. Não teve mesmo, no dia da apuração dos resultados, não teve como segurar. Hoje eu ainda estou me segurando mais, mas foi muito gratificante. A competição aconteceu sábado, 1º de dezembro, nas dependências do SESI de Bauru e reuniu projetos de seis ETECs. O corpo de jurados foi formado por representantes da ESTET, da Impact Hub, do Centro de Paula Souza, parceiros dessa iniciativa e de empresas da região de Bauru. A primeira edição do projeto Pulsar, em 2017, foi restrita às ETECs da capital. Neste ano, a segunda edição abriu espaço para a participação das unidades do interior. E a ETEC Pedro Ferreira Alves esteve presente, inicialmente com seis projetos e depois com três na fase final. Nós estamos aqui com o grupo, né, que foi o grande campeão do projeto Pulsar. E eles vão se identificar aqui, vão falar o nome do grupo, né, e vão contar um pouquinho do projeto que eles fizeram, que eles levaram para essa competição e que se saiu aí a grande vencedora. Nome de cada um. Meu nome é Fernanda. Meu nome é Giovana. Karen. Gustavo. Meu nome é Itla. Qual que é o nome do grupo? Sambrella. E qual que foi o projeto que vocês competiram? A ideia do nosso projeto era de um guarda-chuva, que ele podia produzir energia elétrica a partir do impacto da chuva e da luz solar, por meio de umas placas, por meio de placas da nanotecnologia chamada placa Teng. E a energia gerada através seria convertida para um lugar onde essa energia seria armazenada e mandada para um USB. Ou seja, a gente conseguiria carregar celulares e dispositivos móveis onde você estivesse. Então, você está utilizando aí um mecanismo dentro de uma sombrinha, praticamente, né? É, e o nosso projeto, ele atuaria, principalmente, pode ser atuado tanto em comércios, né? Por exemplo, para quiosques, pode ser usado para comerciantes, donos de quiosques, ou mesmo para uso pessoal, né? Quando você tivesse que sair, né? Precisasse usar o guarda-chuva a qualquer momento. E aí, o resultado surpreendeu? Vocês foram confiantes? Como é que foi aí a reação aí do resultado final? É, foi inesperado, né? Porque achávamos que um outro grupo da nossa própria escola iria vencer. Só que, na hora, quando eu já estava, eu, particularmente, já estava desistindo do resultado. Daí, chegou o nome, eles falaram o nome do nosso grupo e a gente ficou muito surpreso, né? Mas, os outros, foi interessante observar os outros grupos também. Tinha alguns que, pessoas que sabiam falar muito bem, pessoas que tinham um slide maravilhoso. E, nós ficamos muito surpresos mesmo, mas também muito felizes. O que você acha que isso traz de importante para vocês, né? Para a formação de vocês nessa caminhada aí de formação aqui na ETEC? Eu acho que foi uma boa experiência, principalmente porque, assim, esse projeto, ele nos ajudou muito com a parte empreendedora, né? Coisas que a gente não aprende na escola, a gente conseguiu aprender com esse projeto. E a gente tem muito a agradecer, principalmente, também, a nossa orientadora, né? A Adriana, que ela colaborou muito, né? Para aprendermos várias técnicas, né? De como apresentar direitinho, né? E foi uma experiência interessante que a gente vai levar para a nossa vida inteira, né? Que podemos usar não só para projetos de escola, mas para projetos profissionais mesmo na nossa vida. E agora, esse projeto de vocês aí, como é que vai ser trabalhado mais aprofundado? De repente, patentear, colocar no mercado? Como é que vocês estão pensando? Então, é que a gente primeiro teria que procurar alguns, um meio, né? De fazer um protótipo melhor, né? Porque no dia, nós apresentamos um protótipo um pouco feito na gambiarra, né? E daí, a gente está procurando um pouco de parcerias, né? Só que antes, como parte do nosso prêmio foi ganhar um curso, meio que um curso de empreendedorismo, né? E a gente vai ter uma reunião com alguns empresários para discutir sobre o assunto. Então, patentear ainda não dá certo, mas até lá, nós estamos trabalhando nisso, né? Além do troféu, o grupo também ganhou mais dois prêmios pela conquista do primeiro lugar. A gente ganhou um curso de empreendedorismo, tudo financiado pelo Impact Hub. E fora isso, depois que a gente fizer o curso, a gente vai ter uma reunião com empresários e talvez possíveis investidores para ajudar a gente no futuro do que a gente desenvolveu. Assim, se vai realmente mandar para o mercado. E fora isso, a gente também ganhou uma visita à ESTET, que é o que patrocinou todo o projeto. Outros dois projetos da ITEC, Pedro Ferreira Alves, também se destacaram na competição em Bauru. O nome do grupo é Power Project CERM e eu sou a Melissa. Eu sou a Vitória e o grupo é formado por mais três integrantes, que não podem estar presentes hoje. Que são a Bianca Bordotti, Matheus e Fernando. E qual foi o projeto que vocês apresentaram lá no projeto Pulsar? O projeto que a gente apresentou era um projeto que visava transformar a energia térmica das ilhas de calor em energia elétrica. A gente queria resolver o problema do calor excessivo que tem nas ilhas de calor hoje em dia. E como é que surgiu essa ideia? Como é que vocês trabalharam isso no desenvolvimento desse projeto? Então, a ideia inicial do projeto foi pela integrante Bordotti, a Bianca Bordotti. Mas, e ela foi convidando colegas de classe que poderiam ajudar no desenvolvimento do projeto. Foi difícil, não? Foi, foi um pouco difícil, porque são os conteúdos do desenvolvimento do projeto. A gente tem as matérias que falam sobre energia de meio ambiente, mas tinha linguagens muito técnicas que, como por exemplo, pessoas do curso de mecatrônica poderiam entender melhor do que a gente. Mas, ocorreu tudo bem. E o resultado? Surpreendeu? Como é que vocês reagiram ao anúncio lá? A gente não estava muito confiante, por conta da nossa apresentação, que ocorreram algumas falhas. Mas, a gente recebeu a menção rosa por ser o projeto que tinha maior impacto socioambiental. E foi muito bom para a gente. A gente gostou bastante. E agora, o que vocês pretendem fazer com esse projeto que vocês apresentaram? Desenvolver melhor? Trabalhar melhor? Como é que vocês estão imaginando? Então, dependendo de como ocorrer, na escola tem algumas feiras, a Etec Realiza algumas feiras, exposições. E a gente pensa em divulgar ou desenvolver esse projeto para apresentar na escola ou usar ele como TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, no ano que vem, no nosso terceiro ano. É Green Jean. E o meu nome é Beatriz. E meu nome é Leonardo. Tem mais algum integrante do grupo? Ah, tem a Thais Torres também, que ela não pôde estar aqui. Mas ela ajudou com certeza muito. E qual foi o projeto que vocês apresentaram no Pulsar? Então, a nossa ideia era, na verdade, pegar uma ideia que já tinha ali de produzir energia elétrica com a bicicleta da academia e abranger ela para uma academia toda, para fazê-la mais autossustentável. Então, a ideia era pegar o movimento de ida e volta das polias e transformar essa energia mecânica através do implante de um dínamo ali em energia elétrica. E assim fazer com que a academia pudesse usar menos energia das hidrelétricas e pudesse ter uma conta de energia final menor. E foi dentro daquilo que vocês imaginavam, dentro daquilo que vocês projetaram, o projeto que vocês levaram lá para Bauru? Então, ela começou um pouco diferente, né? A gente passou por várias validações e nisso a gente foi mudando aos poucos o nosso projeto. E ao final a gente se surpreendeu, na verdade, com o nosso resultado. E mesmo não tendo chegado ao pódio por N motivos, a gente está muito orgulhoso do resultado final. E com certeza a gente vai seguir adiante, procurar parceiros e usar até como nosso trabalho de conclusão de curso.